Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta! Começa hoje a nova temporada do programa Autoplay e olha só o que você vai ver no programa dessa semana! Hoje tem Nick Lins com o Fast Drive, ele vai acelerar o Peugeot 2008 e hoje tem um duelo incrível. Vamos começar o programa dessa semana diretamente do Circuito Internacional Paladino para um duelo de picapes compactas. Vasco e Flamengo, Corinthians ou Palmeiras? Existem muitas disputas por aí. No mundo das picapes compactas, o duelo é entre a Saveiro e a Fiat Strada e hoje nós vamos fazer um comparativo aqui na pista do Circuito Internacional Paladino. Mas claro que eu não vim sozinho aqui não. Trouxe meu amigo Augusto, meu amigo Ramon para eles testarem os seus carros e também testarem o carro dos coleguinhas. Agora nós vamos conversar aqui com o Ramon, ele é proprietário dessa Fiat Strada versão Freedom, não é isso? A Freedom. Versão Freedom? Então vamos acelerar, acelerar e conversar um pouquinho. Por que que você escolheu essa versão aqui da Fiat Strada? Aliás, por que que você escolheu uma Fiat Strada para colocar na sua garagem? Assim, é já antiga, é uma paixão antiga. Acho que desde que lançou Strada, que eu entendo por gente, que a gente sempre possuiu. É tanto que fora essa, a gente tem uma cabine dupla, Volcano, a gente tem uma Trek, né, 1.6, muito boa também, 16 válvulas. Do modelo antigo? Do modelo antigo, é, uma 2013. A gente optou por esse modelo agora porque eu acho que o que tinha de errado, a Fiat consertou nesse carro. Esse carro hoje é um amigo todo, pode-se dizer assim. Exato. Além do desenho, também tem um comportamento bem mais confortável, né? Lembra mais a dirigibilidade de um carro de passeio, né? Isso. Essa direção elétrica agora veio para, né, é show. E por que você optou pela versão com o motor 1.3 ao invés do motor 1.4? É porque, assim, economia, né? Eu acho ela bem mais econômica do que o 1.4, que a gente já tem. E é um motor mais eficiente também, né? Com certeza, é. Mais andador, pegada mais gostosa. E você trabalha com esse carro aqui, né? Eu uso, ainda não optei para usar para o trabalho, né? Que dá pena, né? São as outras estradas. É. Pelo valor, né? Agregado, né? Não é muito bom, não. Mas as outras a gente usa o dia a dia, o trabalho, né? Inclusive, a sua tracking é a que mais trabalha, né? É a que mais trabalha, é. A gente chega a botar 80 caixas nela, tá 2.400 quilos. E ela, de boa. De boa, de boa. Se brincar, ela tem mais motor que esse carro. Tem muito mais motor desse carro. E na sua opinião, o que que faltou aqui na Fiat Estrada? O que faltou aqui? Eu acho que a Fiat poderia colocar aqui, para continuar ali. Rapaz, ela acertou. Dessa vez, ela acertou. Não falta nada? Não falta, não. Dessa vez, ela acertou. Até a capacidade com o compartimento de carga aumentou. É maior, né? Do que as outras. Então, não tenho que reclamar, não. Tá sensacional o carro. A opinião do dono é muito importante, porque quem entra nesse carro, diz, faltou um câmbio automático. Não. Depende do perfil da pessoa. Do perfil, é. Tá ligado? Eu acho que o câmbio automático devia ser feito mais na cabine dupla. Na Volcano. Na Volcano. Aqui é o carro do trabalho, duas pessoas. Olha, então, a gente tem que entender para quem o carro foi feito. É verdade. Pronto, você é o público-alvo desse carro. É. E essa central aí, agora, respeite, viu? Porque a Fiat Estrada, ela é um carro inovador. Ela sempre trouxe novidades. É a cabine dupla, cabine dupla com três portas. É. Agora, cabine dupla com quatro portas. Quatro portas, é. Que foi o que você tem também. É. Branco paralisado, Volcano. Show o carro excelente. Tenho. Daqui a pouco, eu vou desafiar você a dirigir a Saveiro do nosso amigo Senna ali, viu? Vamos ver quais são as diferenças entre a Saveiro e a Estrada. Daqui a pouco. Esse é o passo mais difícil. O passo com paixão é a Estrada, né? Então, até já. E me diz uma coisa aí. Por quê? Por quê você compra uma Saveiro? Mário, é... Você compra um carro, hoje são muitas opções. Isso. Você tem que comprar aquele carro que você se sente bem em todos os sentidos. Não vai existir nunca um carro perfeito. Todos os carros, Mário, eles vão ter algo melhor do que o outro e algo que vai perder para o outro. Por exemplo, a Saveiro tem freio ABS com disco na traseira. A Estrada não tem. É um detalhe que fez eu também repensar, entendeu? Apesar da outra ter vindo com visual totalmente diferente. Outra questão que também você estava conversando com o Big In Off é a questão da suspensão, né? É, a suspensão aqui, se você perceber um pouco, ela é mola espiral. Então, ela absorve mais o impacto no calçamento. Esse carro, como toda amante de Volkswagen, ama o câmbio manual da Volkswagen, que ele tem as marchas bem justas. Então, isso aí também me prende a marco. Você teve uma estrada, como você falou anteriormente, mas qual era a diferença da sua antiga estrada para essa Saveiro agora? As três estradas que nós tivemos lá em casa, todas as três 1.4. Então, acho que foi o maior erro da Fiat ter colocado um motor muito pequeno num carro de Gardner. A gente tem essa Saveiro aqui, com motorização 1.6 de 104 cavalos com etanol. É um motor que muita gente acha que está ultrapassado, mas que com a combinação da injeção e todas as atualizações da Volkswagen, esse carro está rendendo super bem. E em relação à tecnologia também, tem aqui alguns confortos, né? Porque é um carro de trabalho, mas você também usa para o lazer, né? Isso. Tem a conectividade aqui com o Android Auto, Epoca Play na central multimídia, né? Não é só trabalhar também, né? Tem que curtir o final de semana com o carro também, né? E a Volkswagen, apesar de ela estar usando um modelo que ainda não passou por reestilização, Mário, o carro, ele está muito agradável numa coisa. Ela pegou vários acessórios de outros carros, desceu para a Saveiro e colocou como opcional. Por exemplo, você engata a ré, ele baixa a lente do retrovisor do espelho do lado direito. Alguma coisa que deveria ter em todas as picapes compactas era um forrinho aqui, né? Porque dava um pouco mais de sofisticação o carro. Não é um carro de trabalho, é, mas dá um estilo a mais no carro, né? Então, assim, não deixa a desejar para outras picapes. E, no geral, é competitivo com a Estrada no preço também. Show de bola. Agora eu quero lhe convidar para dirigir a Fiat Estrada. Bora? Vamos embora. Vamos lá. Agora o desafio foi aceito. O Ramon está aqui acelerando a Saveiro, nosso amigo Augusto. E aí? Primeiras impressões. Já entrou no carro, já está achando diferente. O seu cara está dizendo tudo. Primeiro, não me coube, né? Eu tenho 1,90m, vou dar minhas pernas. Já está no máximo aí. Já está no máximo, não vai mais não. Não vai. Então já é um ponto aí que... Negativo. Negativo. Então vamos acelerar. E o cabelo está quase encostado no teto. E o cabelo, porque o cabelo assim está bem... É, desse jeito. Então vamos lá, vamos acelerar. Vamos embora. Bom, aqui a gente tem o motor 1.6, você tem uma picape com o motor 1.3, né? Que é um pouco mais potente do que esse motor aqui. Aham. Então qual é a diferença? Você já tem dirigido a Saveiro, né? Já, já. Então qual é a diferença aí entre o seu carro e o carro do nosso amigo Augusto? Assim, a Saveiro em si é um carro bem esperto, né? Um motor bem legal, tem uma puxada bem gostosa. Um motor Volkswagen é super eficiente, né? É verdade, é. Mas assim, deixa muito a desejar. Em partir de acabamento, sem contar que a suspensão dianteira, toda vez que você está andando em algum buraco, sempre tem uma pancada fofa. Isso é cronto. Todos os carros da Volkswagen fazem isso. Mas tirando isso é um carro bom também. Em relação à suspensão traseira, o que tu acha? Tu acha que é melhor na sua estrada ou aqui da Saveiro? Assim, ela deixa um pouquinho mais confortável, mas não é muita coisa não. A Saveiro? A Saveiro. Certo. Mas não é muita coisa não. Agora, pra peso, ela não é boa não. Você prefere a estrada? Com certeza, porque é fecho de mola, né? E aqui é eólica, né? Ela não aguenta. Então você acha que pra o trabalho, estrada? Não, estrada. E pra o passeio, digamos, a Saveiro se sai melhor? Mais ou menos, né? Não ia somar a minha. Em relação à tecnologia, conectividade, a gente tem aqui uma central multimídia, mas que é diferente da sua estrada, porque tem conectividade sem fio. Aqui é com fio. É com fio. Não, a da estrada é muito superior. É muito superior daqui da Saveiro. Em relação à direção, que aqui é a direção hidráulica, é a sua direção elétrica. Eu não troco aquela elétrica pra um lado desse mundo. A sensação, a pegada aqui é diferente demais. Lá você, com o dedo midi, você dirige. Uma coisa, o que faria você comprar uma Saveiro? Hoje? Hoje. Rapaz, absolutamente nada. Não tem que ser sincero. E quem você mudaria nessa Saveiro? O que eu mudaria? Essa direção poderia ser uma elétrica. Já depende do preço do carro também, ó. Depende do preço do carro, é. Podia ser uma elétrica. E o acolchoado do banco é muito diferente da estrada, né? Você vê que a estrada, você senta e ela encaixa. E eu acho que outra coisa da estrada também é a posição. O banco é um pouco mais elevado. É mais elevado, é. Quando você senta no banco na estrada pela primeira vez, você percebe logo isso, né? Isso. Ela tem uma posição de picafe, né? Isso. Aqui tem uma posição mais de automóvel. Mais de automóvel. Você fica muito baixa. Você fica sem visão ampla. E na estrada, você tem aquela visão bem superior. Nós já conhecemos ali um pouquinho da sua Saveiro, né? Você já teve estrada? Três estradas. Meu pai esteve lá em casa com a gente três estradas. E agora a gente decidiu comprar uma Saveiro para testar a diferença entre as estradas e a Saveiro. Então você se converteu a Saveiro. Com certeza. Então vamos dirigir aqui a nova estrada. Já tem dirigido? Já. Então vamos lá e conversar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Eu quero saber o principal aqui. Quais são as diferenças dessa estrada para a sua Saveiro? Na sua percepção. A percepção de proprietário. Mari, eu busco um carro que se aproxime em conforto de um carro sedã. A gente sabe que caminhonete toda ela tem a suspensão mais rígida, porque a função da caminhonete é carregar peso. Exato. Não é um carro de passeio. Não é um carro de passeio. A estrada, quando ela está escoteira ou descarregada, ela pula bem mais que a Saveiro. A Saveiro, a Volkswagen conseguiu deixar ela um carro que você se sente num polo. A gente tem um polo lá em casa e é um carro que é bem equipado. Apesar da direção não ser elétrica, ser hidráulica, mas é um carro que é muito bom embaixo. É um carro que estica bem. Motor 1.6 rende super bem nela. Um carro que me surpreendeu no pacote de acessórios. E aqui dirigindo a Fiat de estrada, quais as principais diferenças que você vê em relação ao seu carro? Dirigibilidade, a direção já é diferente, né? É, a direção já é diferente. Eu curto mais o motor 1.6 da Saveiro, porque apesar desse motor andar super bem, eu não posso negar isso, mas os motores da Volkswagen, eles entregam uma boa potência em baixa e é um motor equilibrado. Pode dar de ruído dentro do carro. Então você prefere a motorização da Volkswagen? É. Curto muito a motorização da Saveiro, pelo fato do motor 1.6 para mim entregar o que a Saveiro precisa. Outra coisa que me chama a atenção, tipo você que sabe, que dirige muito Volkswagen, é a manopla. As marchas são bem juntinhas, entendeu? Aqui é um pouco mais molenga. Aqui é um pouco mais distante a marcha. A pessoa sente logo a diferença. Sente logo a diferença. Quem é apaixonado por Volkswagen, ele sente a diferença. A embreagem também é diferente, né? É, eu curto a embreagem da Saveiro por ser um pouco mais leve. Então quer dizer que você não voltaria a ter uma estrada? Não, hoje não. Por enquanto não. Por enquanto não. Outra seria outra Saveiro. E assim, o visual da Saveiro, para mim, ele é perfeito. Então, temos aqui um proprietário de Saveiro que não vai mais se converter na Fiat Strada. Encerrando agora o nosso comparativo das picapes compactas da Saveiro enfrentando a estrada. E aí, desafio concluído. Você trocaria a sua Saveiro por uma estrada? Não. Jamais. Jamais de jeito nenhum. Não. E o nosso amigo Ramon, trocaria a sua estrada por uma Saveiro? Rapaz, nunca. Aqui é fã mesmo da estrada. É verdade. Mas esse foi um comparativo aqui para tentar ajudar você a fazer a melhor escolha. Mas como a gente conversou aqui com o Augusto, não existe o melhor carro da categoria. Existe a melhor escolha para o seu perfil. O perfil do nosso amigo Augusto é o perfil da Saveiro. E o perfil do nosso amigo Ramon aqui é de comprar uma Fiat Strada. Então, esse foi o nosso comparativo dessa semana. Não esquece, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando todas as novidades do mundo dos automóveis. Valeu, fica na paz. E essa não foi a primeira vez que fizemos um duelo entre os alemães e os italianos aqui na pista do Paladino. No nosso canal no YouTube, tem um comparativo do Cronos enfrentando o Virtus. Confira, curta e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse youtube.com.br, programa Autoplay ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela. Grande Mário Sérgio do Autoplay, parceiro aí da Pátio Hyundai. Estou passando aqui para desejar um 2021 com muito sucesso. E que a nossa parceria continue mais forte ainda, mesmo eu estando aqui em Pernambuco. E lembra daquele nosso combinado, daquela reportagem, que mulher dirige bem sim. Cadê? Tá devendo, hein? Bora marcar. Bora marcar essa corrida. Fala galera, eu sou o Fábio César aqui da Rádio Jovem Pan. Estou sempre ligado no Autoplay, esse programaço. Quero aproveitar para mandar um abraço aí para os meus amigos Mário Sérgio e Nick Lins. Desejo a boa sorte aí nessa nova temporada que está chegando. Muito sucesso e tamo junto sempre, hein? Valeu! Fala galera, eu sou o Fernando aqui da Carneiro Nissan. Quero mandar um abraço para os meus amigos Mário Sérgio e Nick Lins. Boa sorte nessa nova temporada. E lembrem, Família Carneiro é parceira do Autoplay. Estamos juntos aqui nessa nova temporada. Quero bastante participação, viu irmão? Fala galera, sou o Jean. Eu sou a Grazi. Somos da PVS Paraíba. E sempre estamos ligados no Autoplay. Queremos mandar um grande abraço para os nossos amigos Mário Sérgio e o Nick. E desejar todo o sucesso para essa nova temporada. Forte abraço, galera! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Curitibano, especialista em manutenção automotiva. E grande parceiro do Autoplay. É isso aí. E hoje eu queria passar para vocês aqui uma dedicatória para o nosso querido amigo Mário e o Nick. Nessa nova temporada, que Deus abençoe vocês aí. Que cada dia vocês consigam colher frutos maiores e melhores. Beleza? E já já a gente fica junto para rodar mais algumas matérias aí. Fechou? E terminar com o bordãozão aqui do nosso querido Mário. Valeu? Como é que é mesmo? Valeu? Tamo junto? Não, é... Valeu, valeu. Fica na paz. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o Fast Drive. Nick Lins acelerou o Peugeot 2008 e conta tudo sobre este SUV. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já! Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a Arquereide da Arquifilmes. Eu estou passando para desejar um ótimo 2021 para o pessoal do Autoplay. E para vocês também, né? Esse ano vai ter uma temporada muito bacana, tem muito conteúdo novo para vocês assistirem. Tem muita filmagem de drone, tem carro massa e aqui é de leite. Todo sábado a gente está ligado no Autoplay. E também mandar um abraço aí para meu amigo Mário Sérgio e para Nick Lins. E vamos embora que esse ano vai ser tudo de bom. Temporada nova e conteúdo muito bacana e de qualidade para vocês. Fala galera! Meu nome é Marcelo Fernandes, sou gerente comercial da J. Carneiro Rinu. Estou aqui para deixar um recadinho aqui especial para vocês. É avisar que neste sábado estreia a nova temporada do Autoplay. A partir das 8h30 da manhã, todo sábado. Tudo sobre carros, motos e o mundo automotivo. Certo? Liderado por Nick Lins e Mário Sérgio. Certo pessoal? Então fica a dica aí, todo sábado, o melhor programa automotivo da Paraíba. Tá bom? Um grande abraço! Eu queria dar um forte abraço para o Mário e o Nick. A gente tem um programa Autoplay na TV Tamaú. Todo sábado nós estamos ligados, tá? Parabéns pelo trabalho. Fantástico! Deus abençoe a todos! Fala meu amigo Mário Sérgio e o Nick Lins! Programa Autoplay é o melhor programa de conteúdo automotivo da Paraíba. Kisá, do Nordeste, apresentado por esses dois amigos aí, o Nick Lins, Mário Sérgio. São dois caras fantásticos, entendem muito do assunto. Grande abraço para vocês, assisto todos os sábados o programa Autoplay, porque é o melhor. Eu estou na melhor, estou no Autoplay, TV Tamaú. Um abraço para vocês, hein pessoal? Até mais! Hoje, em nosso Fast Drive, nós vamos falar de um SUV que tem ganhado as ruas aqui em nosso estado. O Peugeot 2001. Se você que está aí nos assistindo tem um na sua garagem, sabe muito bem do que estamos falando. Isso porque geralmente quem possui 2008 é apaixonado pelo carro. Vamos começar pelo Powertrain, ou seja, motor e câmbio. O câmbio é automático de 6 velocidades e a motorização THP Turbo com 173 cavalos, que ele entrega um torque de 24.5 kgfm a cerca de 1.400 rpm, o que é muito bom, sobretudo para economia de combustível, inclusive diminuindo a emissão de CO2 na atmosfera. O 2008 é considerado um SUV, possui um excelente espaço interno e um ótimo ângulo de ataque. Ou seja, dificilmente você vai ralar o para-choque dianteiro. Na semana passada, trouxemos o C4 Caxon na versão Shine, outro SUV que também possui a mesma motorização THP Turbo. Afinal de contas, Peugeot e Citroën fazem parte do mesmo grupo PSA, que recentemente realizou fusão em acordo com a FCA, Fórmula IA Stellantis. Mas isso tem um assunto para um próximo vídeo. A gente está falando mais para contextualizar, porque aqui no 2008 você também encontra o seletor de módulo de terreno, chamado pela Peugeot de Grip Control. Através dele, você pode desligar o controle de tração ou selecionar outros tipos de terreno, independentemente do solo. Ainda aqui na cabine, para esta versão THP, que por sinal, possui o pacote de som com assinatura JBL, que de fato é muito boa. JBL, pessoal, vocês sabem, dispensa até a apresentação. O ar-condicionado é digital de duas zonas, ou seja, você pode selecionar a sua temperatura e o passageiro também selecionar dele de forma independente. O painel possui um mix de analógico e digital. Você tem um marcador de velocidade e contagiário analógico, porém é um centro com uma tela em TFT. A central multimídia é bastante completa, com tela sensível ao toque. E como vocês podem perceber, o teto solar panorâmico é sem dúvida um show à parte. Você pode acionar o recolhimento da cortina facilmente por este botão aqui no centro, da mesma forma, é claro, para fechar. O design possui as linhas marcantes que harmonizam com a gama da marca. O leãozinho na grade frontal, assinaturas em DRL, e os faróis de neblina, que compõem o conjunto óptico. Eu, particularmente, gostei bastante do 2008. Tive a oportunidade de rodar com ele todo final de semana, apesar de já conhecer essa motorização turbo THP, que para mim não é novidade. Inclusive, rodei com os dois modos de condução, tanto o Eco como o Sport. O Sport é claro, deixa o veículo mais disposto, enquanto o Eco prioriza a economia de consumo. De fato, achei o 2008 uma excelente opção. Um detalhe de percepção vai para a suspensão, muito bem ajustada. Você vai se surpreender com o quão boa ajuste dessa suspensão. Inclusive, o isolamento acústico também é excelente. Finalizo esse Fast Drive convidando você que tem interesse em um SUV. Vim a fazer um Fast Drive no 2008, tirar suas conclusões e encontrar a melhor relação custo-benefício para você. E, claro, você já sabe, região da Paraíba, em João Pessoa ou Campina Grande, é família Carneiro. Mais de 26 anos de tradição, excelência no atendimento, de vendas ao pós-venda. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima curva. Eu sou o Nick Lind, qual que for sem fé, até. Chegando agora aqui na Pátio Hyundai, em João Pessoa, porque hoje nós vamos falar sobre um carro que tem um excelente custo-benefício e o mais importante, a Pronto Entrega. Bom dia, Guto. Tudo bom, Mário Sérgio. Seja bem-vindo novamente, você e o programa AutoPlay. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar da nossa versão de entrada, é o HB20 Sense. Porém, para quem não conhece o HB20 ou para quem não conhece a nova geração, vem até a loja, porque é um carro altamente moderno, sofisticado. Ganhou agora para a minha ação de melhor custo-benefício, tanto nas questões de revisões, como a questão do consumo, né? Nosso carro faz 12.8 na cidade, 14.5 na estrada e o melhor, as revisões a cada 10 mil quilômetros ou ano e a primeira revisão por apenas R$ 210,00. Olha só, eu digo por experiência própria, você precisa fazer um test drive e conhecer mais da nova geração do HB20. Hoje nós estamos convidando você para conhecer a versão de entrada, mas tem HB20 Sedan, tem o HB20 Aventureira que está aqui por perto também, tem várias versões, é quem escolhe, é a gosto do cliente, né? Exatamente. Pessoal, o carro está na oferta, tá? De R$ 52,290,00, para quem está assistindo aí, por apenas R$ 50,990,00. Desconto exclusivo, você que está acompanhando, corre aqui para a Pátria Hyundai que ainda dá tempo, esse sábado vai a loja, aperta até que horas? No sábado? No sábado até as 15 horas. Tem loja que fecha meio-dia, aqui fecha às 15 horas, então dá tempo de você aproveitar essa grande oferta e colocar o Hyundai HB20 na garagem. Um detalhe, viu? Temos o carro à pronta entrega, tá? Rapidamente, no nosso estoque. Então não tem mais desculpa, então corre aqui para a Pátria Hyundai em Jô Pessoa e o endereço, Guto? Vamos lá, Avenida Mário Vieira de Melo, certo? R$ 1500,00, BR 230, ao lado do TRT, sentido Cabedelo. Para mais informações, acessa o Instagram da loja. Você que trabalha e produz, você que constrói a riqueza desse país. Sempre pode contar com os produtos e serviços da Granfer Importadora. A Granfer distribui grandes produtos, equipamentos de soldagem Grandus, arame MIG e eletrodos, abrasivos CGW e mangueiras Granflex e mais grandes marcas nacionais. Ferramentas elétricas Bosch, Makita e DeWalt. Compressor Expressure e Chicago e ferramentas manuais GEDORI. Granfer, Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Fala, meu povo, minha Paraíba querida, eu, Thiago Lion, e também parabenizar os apresentadores show da TV Tambaú, do programa Autoplay, Mário Sérgio, Nick Lins. Parabéns a todos vocês, eu não perco o programa no sábado, vocês sabem disso. Então é isso aí, galera, muitos, muitos programas pela frente, sucesso sempre. Tamo junto, falou! Fala, galera do Autoplay, tudo bem? Aqui quem fala é o Christian, acompanho sempre o programa de vocês, gostaria de parabenizar toda a equipe, Nota 10, pelo excelente conteúdo, desejar muito sucesso e muita sorte nessa nova temporada. Valeu, um abraço a todos! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha bela Salvador para dizer para vocês o seguinte, que nesse próximo sábado, às 8h30, começa a nova temporada do Autoplay. Eu estou aqui em Salvador e não perco um episódio, que seja através do youtube.com barra programa Autoplay. Olá, pessoal, passando para dar um recado super importante. Isso mesmo, a nova temporada do Autoplay, o programa do SBT, que começa às 8h30 nos sábados. A galera da New Sedan já está lá, pronta para assistir os novos episódios episódios deste programa que é 100% paraivano. Isso mesmo, você que gosta de automóveis, motos e motores, está no lugar certo o canal SBT, 8h30, com os apresentadores top, gente, Nick Lins e Mário Sérgio. Não fique de fora dessa. Vamos lá! E o Autoplay de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever todas as matérias exibidas no programa dessa semana lá no portal t5.com.br ou através do nosso canal youtube.com barra programa Autoplay. Sintonize 102,5 FM a Jovem Pan Jô Pessoa, porque além de você ouvir a melhor programação do rádio, melhores músicos, os melhores programas, você também fica por dentro das novidades do mundo automotivo no Autoplay. Então, sintonize e fique bem informado. 102,5 FM é Jovem Pan Jô Pessoa. Continue acelerando com a nossa equipe no Instagram. Siga arroba underlineautoplay arroba mariosergpb arroba nick underline Lins underline. Fica agora com o Tampo Imóveis e Negócio e amanhã é domigão, é dia de acelerados na tela do SBT, às 7h30 da manhã. Valeu, galera! Fiquem na paz e até sábado que vem. Tchau! Autoplay Oferecimento Família Carneiro Há 26 anos Paraibana com muito orgulho. Granfer Estrada de Cabedelo quilômetro 12 Telefone 3245 1313 HB20 Creta Enapateo Hyundai em João Pessoa Ligue 4020 1717 4020 1717